Item de número 43, é o processo 48.500.004288.2014-91, que trata do requerimento administrativo interposto pela Interligação Elétrica do Madeira, SA, e é Madeira, com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 13-2009. Relator, diretor José Jurosa Júnior, voto será lido novamente pelo diretor Reif Barro dos Santos, e informo que para o item também há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 1026 de abril de 2016, a diretoria da ANEL decidiu conhecer o requerimento administrativo interposto pela Interligação Elétrica do Madeira, SA e é Madeira, com vista a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 13-2009, celebrado em 26 de fevereiro de 2009, para o numérito negar o provimento e com relação ao pedido de prorrogação do prazo do contrato de concessão 13-2009, por encaminhar os atos de processo ao Ministério da Energia para a decisão final com a recomendação de indeferimento do pedido, em conformidade com a decisão constante no item 2 do referido do despacho, em 6 de maio de 2016, o processo foi encaminhado ao Ministério da Energia, contudo, em face da medida provisória 735, de 22 de junho de 2016, posteriormente convertido pela Lei nº 13.360, de 7 de novembro de 2016, que revogou o artigo 4 da Lei nº 13.203, de 2015, que atribuía ao Ministério da Energia a competência para provogar o contrato de concessão, o Ministério devolveu o processo a ANEL. Por meio da correspondência protocolada em 17 de janeiro de 2017, a IEMADEIRA reiterou o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Em 3 de fevereiro de 2017, a Superintendência de Concessões Permissões de Autorizações SCT encaminhou o processo à diretoria, recomendando reformar o despacho 1026-2016, para onde consta a recomendação ao MME, constar a decisão da diretoria é o relatório. Convido o Sr. Gersino Saragossa Guerra, representante da Interligação Elétrica do Madeira S.A., para fazer uso da palavra. Boa tarde, Dr. Romeu, Dr. Pepitone, Dr. Reive, Sr. Procurador, Sr. Secretário. Sou Guerra, sou diretor administrativo financeiro da Interligação Elétrica do Madeira. Estou nessa concessionária desde o início, desde o leilão. Então, acompanhei a implantação do empreendimento desde o seu início. Então, nós vamos tratar aqui, nós solicitamos o reequilíbrio e, inicialmente, eu acho que é importante a gente relembrar algumas características dessa linha de transmissão. É um empreendimento, é a maior linha de transmissão já construída no mundo. Ela tem como acionistas a CETEP, que tem 51%, a CETEP é a empresa do Grupo ISA. Chefs e Furnas do Grupo Eletrobras dividem os 49%, 24,5% cada acionista. Então, a maior linha de transmissão, extensão 2.385 quilômetros. Traçado passa por 82 municípios, 5 estados da Federação, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas e São Paulo. Grande parte do traçado está na Amazônia Legal. 4.919 torres, 19 mil quilômetros de cabos condutores, 62 mil toneladas de alumínio, 55 mil toneladas de aço. Então, é um empreendimento grandioso. A linha de transmissão foi entregue ao INS dia 1º de agosto de 2013, com 17 meses de atraso em relação ao prazo de contrato de concessão. Esta linha foi testada e integrada ao sistema em 26 de novembro de 2013, tendo a emissão do TLD. A conclusão foi efetuada antes que a linha fosse necessária ao sistema. Então, não houve prejuízo ao consumidor pelo atraso de 17 meses. E a linha de transmissão, ela vem operando desde novembro de 2013, ou seja, 39 meses, trazendo a energia das usinas de Santo Antônio Giral, em sua capacidade máxima, 3.150 megawatts, e sem ocorrência de perda de receita para a emadeira. Então, a emadeira é uma das poucas transmissoras que não sabe o que é a palavra parcela variável por desligamento. Isso é importante. Processo de reequilíbrio. Por que nós estamos solicitando o processo de reequilíbrio, que foi protocolado aqui na agência em agosto de 2014? Primeiro, nós assinamos um contrato de concessão em fevereiro de 2009, e esse contrato previa que a obra deveria ser implantada em 36 meses. E o cronograma anexo ao contrato dizia 12 meses por licenciamento ambiental, até emissão da licença de instalação, e 24 meses para a execução da obra. Lembrando que, sem licença de instalação, não se pode executar nenhum tipo de obra. O efetivo desta obra, nós gastamos 53 meses para a sua implantação, 32 meses de licenciamento ambiental, até a LI, e 21 meses para a execução da obra. Então, comparando a fase de execução de obra, que era prevista no cronograma inicial em 24 meses, foi executada em 21. Ou seja, demonstrando que a empresa, quando chamada a fazer sua parte, fez rapidamente, e o atraso decorre, basicamente, do licenciamento ambiental. E os motivos, demora de emissão de termo de referência, que subsidiu o EIA-RIMA, greve do IBAMA em 2010, publicação equivocada de edital de realização de audiências públicas, emissão de novo termo de referência para inventário florestal, em função de alteração de equipe de analistas do órgão do IBAMA, emissão de LI em 8 de junho, com várias pendências, sem a emissão da ASV, sem a ASV não pode-se iniciar a obra, com a colocação de diversos condicionantes, proibição de obra em reserva legal, substituição de tipo de torres em aproximadamente 125 quilômetros, exigindo a alteração de torres estalhadas por autoportantes, e impedimentos de execução de obra na Serra da Zarara, Borda, Petrovina e São Vicente. Mais os embargos de dois canteiros de obra e na emissão de autorização para o início das obras na variante Votorantim, que foi uma mudança exigida pelo Ministério de Minas e Energia. Bom, depois de 2009, houve várias alterações no processo de licenciamento ambiental, demonstrando que o processo de licenciamento, a regra dele faz com que ele seja amoroso. Então, o próprio IBAMA alterou, fez algumas alterações que estão citadas aí. A AGU, num parecer de 2015, deixa claro que é passível de reequilíbrio à concessão de transmissão que tiveram atraso de licenciamento ambiental quando a responsabilidade desse atraso seja atribuída ao IBAMA, órgão federal. Então, ela faz uma referência entre ANEL, órgão federal, IBAMA, órgão federal, dois órgãos federais e um concessionário. Então, existe esse parecer. E aqui tem os dois itens do parecer que dizem da responsabilidade do atraso. Se a causa do atraso do licenciamento ambiental é atribuído ao concessionário, não estamos diante de hipótese ensejadora de reequilíbrio. Sendo o Poder Público Federal o responsável pelo atraso do licenciamento, ocasionando prejuízos ao concessionário, caracteriza a hipótese do reequilíbrio econômico-financeiro. Sendo órgão de fiscalização ambiental no âmbito estadual, ele trata de estadual e municipal, que não é o nosso caso, no item C. O item D, o reconhecimento do atraso injustificado da concessão da licença ambiental pode ser feito tanto pelo órgão ambiental quanto pelo poder concedente. E é possível reequilíbrio com base na teoria da imprevisão. Bom, após isso, houve algumas leis que acabam trazendo uma nova forma de se reequilibrar, que é a extensão do prazo de concessão. Então, nós tivemos a Lei 13.203, que delegava ao Ministério a prorrogação do contrato pelo período do atraso ambiental. E, aliás, que eles chamam de excludente de responsabilidade. E depois, essa lei, houve uma medida provisória e ela foi convertida na Lei 13.370 e esta competência voltou para a NEL. Paralelamente a essa questão do reequilíbrio, há um processo de implantação, de fiscalização da implantação das duas linhas de transmissão que ligam as usinas do Madeira à Araraquara. São duas linhas paralelas de características semelhantes. E que, no processo de fiscalização da IEMADEIRA, onde nós atrasamos 522 dias na implantação, 238 dias foram considerados de responsabilidade exclusiva do IBAMA. E, no processo da NBTE, concluiu-se que os 576 dias de atraso não eram imputáveis à concessionária. Curiosamente, os processos de licenciamento dessas duas linhas foram feitos em conjunto. A linha da NBTE tinha um ano a mais para ser executada, quatro anos, a IEMADEIRA, três, mas elas nasceram com os processos de licenciamento ambiental juntos. E, mais curiosamente ainda, a IEMADEIRA conseguiu, mesmo tendo um ano menos do que a NBTE, atrasar 522 dias contra 576. Ou seja, mesmo a NBTE tendo um ano a mais, ela demorou um prazo maior do que a IEMADEIRA. A IEMADEIRA fez em três anos mais 522 dias e a NBTE fez a obra em quatro anos mais 576 dias. Com base nesses dois processos, nós solicitamos um pedido de reconsideração do julgamento da fiscalização, não tanto pelo valor da multa de fiscalização, mas sim pela PVA, que impacta em um mês e meio de remuneração, o que dá nesta obra próximo de 35 milhões de reais. Então, nós fizemos esse pedido, esse pedido foi sorteado do diretor e do relator, doutor Pepitone, nós já tivemos a oportunidade de estar com a assessoria do doutor Pepitone e esse processo ainda não foi julgado. Bom, a própria ANEL já conclui que no mínimo 238 dias de atraso, desse atraso, são de responsabilidade do IBAMA. Se for aplicada a isonomia, que a gente acredita que será no processo que será deliberado aqui mais algumas semanas ou dias, nós vamos ter reconhecido que os 522 dias de atraso desse procedimento não é imputável em madeira. Dessa forma, o que nós estamos pedindo nessa ocasião é que o processo de reequilíbrio seja retirado de pauta, nós fizemos uma solicitação e, após a conclusão do processo de fiscalização do atraso, que é o 48.500.29.29, seja determinado realmente quantos dias de excludente são possíveis para o caso da IMA dele. Então, julgar agora significa não ter a definição sobre esse outro processo e concluir indevidamente, vamos dizer assim. Importante aqui, a SCT, lá numa nota técnica em uma nota técnica de 2015, ela diz o seguinte, olha, o IBAMA tem 24 meses para fazer o licenciamento, ele divide aqui 12 meses para a licença prévia e 12 meses para a licença de instalação. Só que, nesse caso, como a obra tinha 36 e é impossível executar uma obra dessa envergadura, 2.385 quilômetros, em 12 meses, mesmo o IBAMA usando seus 24 meses, não seria possível concluir o prazo do edital. Então, qual é o nosso, o que nós fizemos para mitigar isso? Nós fomos ao IBAMA até antes da assinatura do contrato de concessão, tentamos o máximo que essa obra fosse licenciada dentro dos 12 meses ou com 15 no máximo e, no final, demorou 32 meses o licenciamento. Então, a SCT encaminha dizendo que o atraso do licenciamento é uma questão ordinária do contrato e nega o provimento a qualquer reequilíbrio. A E Madeira, por conta da questão ambiental, ela gastou 342 milhões a mais na obra porque ela teve que estender, aumentar os contratos de construção que eram previstos para ocorrer a partir de 2010 e só foram poder ocorrer em 2011. Tivemos custos ambientais adicionais de 14 milhões, exigência que o IBAMA fez, custos financeiros de 47 e perdemos 17 milhões de receita, 251 milhões de reais de perda de receita. Toda essa perda por volta de 700 milhões exigiria um reequilíbrio de 29,7 na receita da E Madeira ou 238 meses adicionais lá no final da concessão ou um mix disso, 19% de reajuste e 54 meses de reequilíbrio. Então, a conclusão é, primeiro, que a NEL reconheça que a demora do IBAMA é que foi impactante na execução dessa obra, que fez com que considerasse o atraso, que remunere os dias de atraso já reconhecidos, que são 238 dias, 238 dias são oito meses, a receita dessa obra são 20 milhões mês, então, só de 238 dias nós estamos falando em 160 milhões de reais apenas de RAP, sem considerar os custos adicionais que a empresa acabou sendo impactada. E que julgue de acordo com a lei 13.360 que permite esse tipo de julgamento, mas que, antes disso, julgue anteriormente o processo de atraso que está lá com o doutor Pepitone. Então, basicamente, é essa a nossa solicitação. Obrigado. Procuradoria. O senhor Jato, uma questão meramente processual em razão da edição da lei 13.360 que restaurou a competência da ANEL para analisar de forma terminativa os casos de excludente e responsabilidade. Então, como todas essas questões já foram avaliadas pela ANEL quando recomendou ao Ministério o indeferimento dos pleitos, em razão da superveniência da lei 13.360, o Ministério devolveu o processo para a ANEL para que a ANEL agora decida, já que a competência agora está com a ANEL. Então, a Procuradoria opina que pelo indeferimento dos pedidos com base na antiga recomendação que foi feita ao Ministério. Na avaliação que nós fizemos da fundamentação, evidentemente que o enfoque que o diretor o jornal deu foi foi simplesmente na questão processual. Como houve uma alteração de competência do Ministério e volta para a ANEL, aí foi quando a fundamentação se concentrou basicamente nessa questão. Eu fiquei, de certa forma, com desconforto, porque do que foi colocado na sustentação oral, eu entendo que seria razoável que nós pudéssemos, com base nessa sustentação oral, fazer uma avaliação de cada item que foi colocado e, consequentemente, nessa avaliação, verificar se tem fatos novos ou não e, em tendo fato novo ou não, nós podemos concordar no sentido de acatar ou não. Portanto, eu vou tirar de pauta e sugerir ao diretor juroso que ele, com essas informações, ele possa fazer uma avaliação e até com relação a esse novo processo que está sobre da relatoria do diretor André, a gente possa ter uma conclusão ou, pelo menos, uma aglutinação desses dois processos. Portanto, eu retiro de pauta. Então, retirado o processo de pauta, o próximo item. de pauta, o próximo item. de pauta,